Em Porto Alegre, bancários realizaram uma Assembleia Nacional para debater ações em defesa do Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. A instituição corre o risco de ser controlada por entidades privadas ainda este ano. O repórter Guilherme Oliveira acompanhou a Assembleia realizada na sede da FETRAF, a Federação dos Trabalhadores em Instituições Financeiras. Bancários gaúchos e de outros estados contrários ao desmonte do Banrisul participaram do evento. Eles debateram medidas para evitar que o banco público seja privatizado. Estamos hoje aqui, a Federação dos Bancários e os Sindicatos, organizando a Assembleia Nacional para darmos início a uma grande campanha de divulgação, explicando para a sociedade e tentar barrar mais essa ação desse governo privatista, esse governo que não tem responsabilidade com o social, não tem responsabilidade com o Estado. O desmonte do Banco Público gaúcho já provocou o fechamento de 15 agências que funcionavam fora do Rio Grande do Sul. Além disso, na semana passada, o governador José Ivo Sartori anunciou a venda de 24,5% das ações ordinárias com direito a voto do Banrisul e 7% das ações preferenciais. Segundo o governo, a venda é para ajustar as contas públicas. Como o governo não tem força para privatizar o Banrisul, nem dentro da Assembleia Legislativa, e nem através do plebiscito que a população é contra a privatização do Banrisul, o governo resolveu fatiar, desmontar o Banrisul aos poucos, fechando a agência, ou seja, diminuindo o tamanho do banco, agências lucrativas e vendendo ações para ficar praticamente com 25, 26% só do patrimônio do banco. O governo de José Ivo Sartori tenta vender as ações do Banrisul sem autorização da Assembleia Legislativa gaúcha, onde uma frente parlamentar em defesa do Banco Público foi criada em março deste ano, com a adesão de 24 deputados. Nós vamos iniciar agora um trabalho semana que vem, no sentido de buscar mais apoios, mais deputados, e precisamos desmistificar essa conversa do governo, que isso não impactará o banco. Para barrar os ataques que o banco vem sofrendo, os bancários pretendem coletar 70 mil assinaturas para a criação de um projeto de lei de iniciativa popular para manter o Banrisul sob domínio público. A Assembleia Nacional dos Banrisulenses coincidiu com a data em que entra em vigor a reforma trabalhista, tema que também foi debatido durante o evento. Temos que buscar todas as brechas jurídicas que essa reforma tem e que essa antirreforma trabalhista tem e que, sem dúvida nenhuma, elas poderão ser utilizadas para nós enfraquecermos o seu vigor e, ao mesmo tempo, fazer uma grande luta política.